Música Ele subiu aqui, já veio logo por falta de educação Eu tô fazendo esse vício pra mim, pra quê? Eu tô sendo prejudicado Eu tô sendo prejudicado Oxi, quem é você pra tá faltando por respeito? Eu tô fazendo esse vício dentro do que é da gente, dentro do que é seu não, menino Eu não tô invadindo nada que é seu não, pra você se matar do cachorro, não É o quê? Oxi, eu tô aqui, ó, eu tô gravando mesmo aqui, ó Chegue Aqui Aqui Pode fazer aí pro pessoal saber quem é realmente o representante de Cruzeiro do Nordeste Como é que ele trata a população de Cruzeiro do Nordeste Como ele se dirige quando vai falar com as pessoas Ao modo que ele trata os eleitores de Cruzeiro do Nordeste, né Bom, pelo menos a minha parte que eu tô contando Amanhã pode ser de outra pessoa Então, graças a Deus, eu tô dentro da minha razão E realmente tá aí a prova aí Eu creio que a verdade cabe em todo canto Pra um rapaz que se elegeu esse ano Não vai fazer nenhum trabalho, né, porque eu tava, tô sendo projudicado, né, vou falar numa boa e tudo Mas aí o que eu ganhei hoje? Tá aí a prova aí, né, e foi como você viu lá na delegacia lá e tudo Enfim, mas hoje sou eu, amanhã pode ser outra família sendo atacada por ele, né Tem esse negócio aí pra o pessoal saber quem é ele aqui E ele ficar famosinho, porque ele vai ser famoso Se ele não tá famoso, o povo vai saber quem é ele agora Tem vídeos gravados, mas realmente tá aí as ameaças E eu tô com a prova e eu vou tomar as providências disso, sim, com certeza Vou ver o que é que vai dar e sair pra poder Mesmo que não dê em nada, mas pelo menos o pessoal fica sabendo, né Do que realmente se trata e quem é a pessoa, né Que se disse representante de Cruzeiro do Nordeste